Nós queremos e lutamos ao lado de todo o povo, queremos estar com todo o povo baiano. Mas para fazer isso, Jacques, a gente tem que ter lado. E o lado está aqui, é o lado do bem, é o lado da força, é o lado do amor, é o lado de quem quer o melhor para a Bahia e de quem quer o melhor para o Brasil. Porque junto nessa caminhada da Bahia, nós temos que enfrentar aquele que é o mais desastroso, perverso e horroroso presidente que esse país já teve. Nós temos que derrotar Bolsonaro e o seu projeto. E para fazer isso, companheirada, nós precisamos estar muito organizados, nós precisamos estar com muita força e determinação. Hoje, 31 de março, é o dia que teve o golpe militar. O governo soltou uma ordem do dia, dizendo que aquele golpe foi em defesa da democracia. Nós sabemos que não foi. Nós sabemos o que custou ao Brasil a ditadura. Sabemos o que custou ao Brasil a restrição da liberdade. Nós não queremos voltar àquilo, não. Nós queremos a democracia, porque ela é o único caminho para o desenvolvimento do país. E a política como instrumento desse caminho. Portanto, lutar pela democracia, lutar pelo direito das pessoas, lutar pela vida melhor para o povo brasileiro, passa por derrotar esse projeto que hoje está na presidência da República. E passa pela esperança que o povo tem, aquele que mais conhece o Brasil e o povo brasileiro. Derrotar esse projeto e reconstruir a esperança no coração do povo, passa por Luiz Inácio Lula da Sra.